Olá, tudo bem pessoal? Hoje estou de volta para mostrar um haul, um vídeo de compras que eu fiz aqui As calças primeiro, a primeira calça é uma calça de couro falso Ela é um couro tipo verde de óleo, de olivas, eu acho Tá vendo? Ela é tipo uma legging, é super bonitinha, super simples Você põe isso aqui com uma blusa preta de lã larguinha ou uma coisa larguinha por cima Para não ficar mostrando a bunda, assim, cobre a bunda para não ficar vulgar É lindo, lindo, lindo essa calcinha, calça de couro verde escuro, tipo um verde militar Outra peça também que é muito bom investir no inverno ou no outono É uma calça de couro preta Essa aqui é a outra calça que eu comprei, essa aqui parece mais calça, outra mais é de couro também Só que é tipo uma legging E essa aqui é uma calça mesmo, assim, tá vendo? Até atrás tem o bolsinho de calça Eu adorei, muito lindo, com um botão douradinho, tem um zíper Ah, essa não tem, haha Mas tem o zíper aqui na frente, você põe e é super macio o couro, super confortável Você não vai sentir que tá apertando você Muito boa qualidade Essas duas leggings foram da H&M H&M, no Brasil Minhas próximas compras também foi outra calça da H&M Essa aqui é tipo uma legging também Eu usei ela, tipo assim, comprei ela dois anos atrás e não tirei ela do corpo Por isso que tá meio amassada Mas tá vendo a cor, que fofa Essa cor vermelho escuro, corvinho, né? Tá super na moda Com a estampa, a estampa também tá super na moda Vale a pena investir em estampa Qualquer sessão do ano, é muito lindo, né gente? Eu amei essa calça, é super confortável Também da H&M Eu sou uma fã Você vai ver todas as minhas roupas, a maioria são da H&M Porque é barato, é bonito E eu posso ir lá e eu sei que com 100 dólares Se eu for pra lá, eu vou ter várias coisas voltando pra casa De que ao invés de ir pra uma loja que é mais cara E você vai comprar uma calça e é 100 dólares Aí não dá Mas as minhas lojas favoritas com certeza são a H&M Forever 21, mais ou menos E eu adoro a Zara Então, essas são as minhas três favoritas E a outra calça também da H&M É essa calça larguinha, assim ó Pra que vocês que acompanham o meu blog FashionSponge.wordpress.com Vocês viram essa calça já no blog É uma calça larguinha com essa estampa É uma azul escuro e branco Eu amei, tem tipo assim Uma aberturinha na frente da calça Fica lindo com sandália É tão confortável Se vocês tentem achar aí no Brasil Alguma loja que venda essas calças assim Tá muito em alta, é muito confortável Você pode vesti-la com salto alto Você pode usar rasteirinha Com essa calça Até ir pra um trabalho dá pra ir Tipo, se você trabalha num lugar social Você põe essa calça com uma blusinha por baixo Um blazer por cima Com um saltinho Vai ficar perfeito Agora vamos para as blusas Bom, aqui tá ficando meio frio, né? Então aqui, tipo assim Uma manga comprida Agora, nesse momento A gente tem que usar Porque tá um pouquinho frio Mas às vezes tem dia que tá bem calor Aí dá pra usar uma coisa assim Mais primavera, verão, né? Então na GAP Eu olhei outro dia E eu queria ir lá procurando Pelo suéter Que fosse uma manga um pouco mais curta Ou 3 quartos E achei suéter lindo É meio longuinho E aí é todo preto E com uma manga 3 quartos Aí outro dia eu usei ele Por cima de uma camisa Ah, desculpa Usa por cima de uma camisa De qualquer blusa Suéter Você pode vesti-los Pode desvesti-los Tipo, pode usar Assim, num momento mais social Um momento mais, tipo Indo pro cinema Indo trabalhar Tipo, é muito versátil Vale a pena também investir Nessas peças assim Essenciais do guarda-roupa Então eu peguei esse em preto E também peguei essa cor Um laranjinha Meio pêssego neon Também que tá na Neon tá super na moda, né gente? Vocês sabem É um cardigan super fofo Combina com tudo Também você pode jogar Combinar cores Um preto ou branco Um rosinha Um amarelinho por baixo Vai ficar uma fofura E O que mais que eu tenho? Vamos ver Ó, vamos mostrar as bolsas As bolsas também aqui Essa é uma das bolsas Que faz parte da Coleção do Philip Lim Pra Target E foi super baratinha Acho que eu paguei nessa 35 dólares Olha que fofura Com zippers na frente A fechadura Uma maletinha Eu sei que no Brasil Tá muito na moda Essa maletinha Vem com a alça Super boa qualidade Você abre dentro Aí tem o bolsinho da frente Aí tem aqui dentro Com um zíper dentro Cabe bastante coiva Muito fofa Eu tô apaixonada Por essa maletinha Apaixonada Muito fofa Fecha com imã Muito legal Amei Muito perfeita Outra bolsa que eu peguei Foi a bolsa que todo mundo queria Meu Nossa, deixa eu te contar a história Que eu cheguei Fui na Target Era um domingo Eu tive que abrir as 8 E eu fui pra lá 7 da manhã A fila tava indo Ao redor da loja Quando eles abriram as portas Todo mundo correndo Pra pegar as bolsas Foi uma loucura Sabe? Muito engraçado E essa aqui Essa mini bolsinha Mini está super na moda Tem mini tudo Mini Chanel Mini Louis Vuitton Mini Balenciaga Mini Dior Tem tudo que é mini Agora Mini, mini, mini Tudo mini E aí eles fizeram a mini Da Philip Lim Essa aqui é uma versão Da grande Da Philip Lim Que todo mundo As fashion bloggers Todas tem É uma grande preta E essa aqui É quase igual Tem os zippers do lado E aí tem o bolsinho na frente Parece pequena Mas cabe a minha carteira Cabe o meu celular dentro Então tipo assim No dia a dia Se você vai trabalhar Não dá, né? Que eu gosto de bolsa grande Mas no final de semana Tá indo pro cinema Tá indo no shopping Pra curtir E isso aqui é perfeito E também, ó Dá pra usar assim Abertinha Que é a moda agora E se você fechar os zippers Parece uma maletinha Ai, não é uma graça Essa cor amarelinha Eu adoro Ai Tô apaixonada Tô apaixonada Por essa bolsa Muito linda E também Tem a alcinha Que vem com a alça, né? Super fofa Olha que graça E ó Peguei essa cor E também peguei Uma cor meio cinza Assim, sabe? Pro inverno A mesma coisa Só que cinza Era muito linda Não queria deixar lá Falei, ai, não sei Porque todo mundo Tava brigando pelas bolsas Eu só, tipo assim Peguei todas assim Falei, ah, vou escolher depois, né? Aí depois Eu tinha pegado essas duas E eu só ia levar a amarela E eu fiquei apaixonada Falei, tem que levar a cinza também, né? Aí depois Aquelas Do dia que eu saí da Target Fiquei um mês Sem poder comprar nada Falei, assim Todo meu dinheiro Comprando essas bolsas Mas então Outra coisa também Que é bom investir Agora que todo mundo Tá usando Aquelas saias Meio rodadinhas, né? E eu comprei Três Que eu tô apaixonada Porque aqui Eu vou poder usar Assim que ficar mais frio Eu posso usar ela Com uma calça Com uma Com aquelas Meias pretas Por debaixo E uma botinha Vai ficar super fofo E vocês aí no Brasil Que tá ficando calor Vocês podem usar Só a sainha, né? Com a sandália Rasteira E essa aqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei na Express É um corinho em cima Aí é uma cor mais cinza Uma cor mais escura Pro Pro outono Inverno aqui Tem um zíper atrás Olha que fofura Tá vendo? Ai, fica linda no corpo É muito fofinha Olha Com couro Material bem confortável Dá pra vestir Elas podem ir pro trabalho Pode sair Com rasteirinha Com botinha Tudo Com essa roupa Com essa calça Então A outra saia Que eu comprei Também da Express É Comprei do mesmo É tipo o mesmo modelo O mesmo corte Mas é Esse azul caneta Maravilhoso Com essa estampa preta De flores Eu estou apaixonada Olha que fofura Vai ficar lindo Quando você põe assim Tipo cintura alta Vai mexer Vai ficar uma gracinha Com saltinho Botinha Isso aqui vai ficar lindo Com essa botinha Que eu estou apaixonada Que eu comprei Olha que fofura Olha que fofura Saltinho É um estilo mais soltinho Embaixo Apertadinho em cima Com esse elástico Bem legal Aqui Eu usei o outro dia Ficou uma gracinha Tem um Zíper atrás Muito fofo Também da Agora eu vou mostrar Umas blusas de inverno Pra vocês Eu comprei Umas blusinhas de lã E que eu amei E espero que vocês gostem A primeira também É da Target Do Philippe Lim Essa blusa escura Então o negócio Com o Philippe Lim É que ele fala Que o azul escuro É o novo preto E eu concordo com ele O azul escuro Dá pra vestir Com várias cores Há várias ocasiões É muito versátil Assim como é o preto Esse aqui é um chunky Uma blusinha de lã Super fofinha Dá pra Tem um detalhe Aqui na manga Assim Olha Com os brilhinhos Olha que fofura Isso aqui vai ser muito legal Com essas saias Que eu te mostrei Dá pra usar Com todas as saias Que eu te mostrei Dá pra usar Com calça Dá pra usar Com calça de couro É muito versátil Outra blusinha de lã Que eu comprei também É essa blusinha Preta com brilho É da H&M É um brilhinho fofo Tá vendo Não é Tão chamativo Tem uma A abertura V Aqui É longuinha Dá pra usar Com a saia Também Com Em cima da saia Dá pra usar Com a calça Bem versátil Bem confortável Também comprei Da H&M Essa blusinha Também Olha que fofinha Essa Aliás É a blusa Da linha Da Gisele Bündchen Que saiu Com a H&M Tá vendo Olha É uma blusinha Branca Com os negocinhos Saindo Olha que fofura Ai Tão macia Gente Parece um sim De pelúcia O Boom Blusinha de frio Do Boom Também na Target É super fofinha Super confortável Dá pra usar Com jeans Com leggings Com calcinha de couro Dá pra pôr Uma camisa Com golinha Pra fora Aqui Um maxi colar Fazer muitas opções Com essa blusinha Ou só ela mesmo Né Outra coisa Que eu comprei A última coisa Da A última coisa Da Da Filler Plane Pra Target É esse Outro suéter É tipo um satin E tem Essa Essa parte De lãzinha Assim na frente E atrás É todo verde Olha que fofura Também vai ficar lindo Com as saias Com calça Com tudo Olha que fofo Amei Olha Lindo né E outra blusa Que eu comprei Também Que tá super na moda Sei que vai estar Na moda No Brasil Também É a blusa Xadrez Comprei essa blusa Xadrez Linda Vem com Olha As coisinhas Aqui ó Os pipes No bolso É super versátil Eu vou colocar Um post no blog Com essa camisa Também Três jeitos de usá-la Não percam Em breve No blog É muito versátil Também Muito legal É tipo uma flanela Assim Tipo É fresquinha Você pode usar na primavera No verão No outono No inverno Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Com o meu primeiro vídeo De comprinhas Se inscrevam no meu blog Se inscrevam aqui Fiquem ligadinhos Tem muita coisa boa no blog Tem Tem revisão Resenha de livro Tem o look do dia Tem as trendes mais Quentes do momento E você vai adorar Espero que vocês tenham gostado E eu te vejo Tchau Tchau